O que é o Cativeiro? Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios 10. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. As coisas começaram a tomar um rumo diferente na série Cativeiro agora. O que nos espera no novo episódio da escravidão? Escravidão o que acontecerá na nova semana? Será que a decadência de Orhun e Hira vai desmoronar novamente? Por favor, subscreva o meu canal para ver os novos episódios da série Redemption. Os episódios estão chegando, onde Orhun está começando a ver os fatos agora. Mas Neva está ocupada preparando novos males que ela fará. Espero que a dissociação entre o casal não volte a acontecer. Então, Orhun cairá na armadilha preparada pelo Neva. Como o plano de Neva afetará nosso casal? O que nos espera na nova semana da série Cativeiro? Não se esqueça de comentar seus pensamentos assistindo ao vídeo até o fim. O novo inimigo de Orhun e Hira apareceu. Agora, a Fifi não ficará tranquila porque pensa que algo se passa entre si Anjir e Hira. 10. O que nos espera a nova semana em Cativeiro, que adorna as telas todos os dias da semana? À medida que a tensão aumentava, o público começou a fazer perguntas. Quando é o casamento de Orhun e Hira? Qual é o perigo à espera de Orhun e Hira? O que é o Afifi planning? Qual é o propósito do Neva? Quais são os planos Neva e Perian? Quando começa o amor de Nur-Sha e Kenan? Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final para mais. Agora, a tensão na série Cativeiro chegou ao ponto final. Os jogos de Neva continuam no seu próprio ritmo na mansão. A Fifi, por outro lado, serve involuntariamente o plano de Neva. O objetivo de Neva é separar Orhun e Hira, como ela sabe. Desta forma, ele destruirá Orhun por dentro. Mais tarde, esta situação encontraria uma oportunidade para tentar obter uma herança maior. Agora, sem perceber, Afifi Orhun começou a cavar um grande poço para seu próprio filho. Perian é a maior ajuda em um trabalho tão perfeito de Neva. Por que Perian conta a Neva todas as coisas que estão acontecendo na mansão em seu próprio interesse? Ele mantém Orhun e Afifi sob pressão com as armadilhas que ele coloca constantemente no Neva. Por outro lado, ele coloca Hira em uma situação difícil usando seu próprio irmão. No entanto, Orhun vai dizer para acabar com esta situação o mais rapidamente possível. Agora vamos mais fundo, vamos começar nosso resumo detalhado. Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final. Não se esqueça de gostar do vídeo para o amor de Orhun e Hira. Qual é o propósito do Neva? Testemunhamos que Neva tem sido uma pessoa que olha para o dinheiro desde o primeiro dia em que veio a mansão. Agora Neva quer separar Orhun e Hira com as armadilhas que ela colocou. Porque se Orhun e Hira se separarem, Orhun entrará em colapso em grande escala. Mais tarde, esta situação será uma oportunidade para a Neva. O Neva, por outro lado, está a tentar ganhar grandes ações como resultado dos jogos traiçoeiros que criou. Então, qual é o interesse de Cianjir e Perian neste negócio? Vamos explicar este incidente. Em primeiro lugar, Cianjir desconhece o assunto. Por que Neva está pregando peças em Hira usando seus sentimentos? Quando Neva chegar ao fim de sua armadilha, ele dará a Cianjir a oportunidade de possuir Hira. Por outro lado, dá a Perian a oportunidade de se vingar. Por outro lado, Perian também tem muitos olhos na herança. Perian pensa que quando Neva se torna o chefe dos Demirrinli, ele compra 3 ou 5 centavos em Neva. Portanto, o tema principal de todos é o patrimônio. O Orhun tem de aprender os factos. Caso contrário, jogos muito grandes serão jogados por trás disso. O que é que a Afifi planeia fazer? Afifi não gosta da sua Hira desde o início, ela está procurando uma desculpa em qualquer caso. As armadilhas do Neva tornaram-se uma nova desculpa para a vida. Por que Afifi pensa que Hira e Cianjir têm uma relação secreta como resultado de jogos sujos? Afifi quer evitar este casamento em pouco tempo, pensando que Orhun ficará chateado. Agora a segunda parte da armadilha de Neva está completa. Por que em Afifi ele está agora a servir a armadilha do Neva? Afifi, que queria impedir o casamento de Orhun e Hira, primeiro confundiu Orhun. No entanto, esta situação não funcionou em Orhun. Pelo contrário, Afifi foi exposto à ira de Orhun. É por isso que agora o Afifi vai montar um jogo num curto espaço de tempo. Ele não ficará confortavelmente em Perian sob este processo. Perian pisará na veia de Afifi para acelerar o processo em todas as oportunidades. As coisas ficaram fora de controle na mansão agora. Sim, vamos continuar de onde paramos, o que fará o Orhun quando descobrir os factos. Naturalmente, Orhun irá, em primeiro lugar, recuperar o preço de tudo da Neva e Cianjir com a mesma quantia. No entanto, Orhun tem de recuperar as ações da empresa na herança que perdeu. É por isso que ele vai montar um jogo astuto. Então você acabará prendendo Jahanjir e Neva. Orhun preparará um grande arquivo de violação e encaminhará as violações de Cianjir e Neva ao Conselho de Administração. Em seguida, haverá aprovação do Ministério Público com a decisão de gestão. A Orhun será, assim, a única proprietária da empresa. Há algo que Perian esqueceu. Devia ter pensado no que atirar o próprio irmão ao fogo não me faria. Neva contará a Orhun sobre a máscara de Perian para se justificar. Orhun Perian também aprenderá a verdadeira face. Ele será expulso da mansão pagando um grande preço em Perian. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal para assistir aos novos episódios emocionantes da série Cativeiro em seu auge. Quando começa o amor de Nurcha e Kenan? Sabemos que todos estão ansiosos por este amor. Após os recentes acontecimentos, os sentimentos de Nurcha por Kenan ficarão claros. Por outro lado, Kenan já deu o primeiro passo. Ele disse a Nurcha que eu sacrificaria tudo por ti. Nurcha entendeu muito bem o significado dessas palavras. Agora, o primeiro fogo do amor acendeu decentemente entre Kenan e Nurcha. Muito em breve, Nurcha declarará seu amor a Kenan com seus ciúmes e interesse. Mais tarde, com o apoio de Orhun, ele reivindicará seu amor Nurcha. Nurcha e Kenan estão à espera de um grande teste no futuro. Mas os dois vão superar tudo de mãos dadas. Muito em breve o grande amor começará e decorará as telas. Quando é o casamento de Orhun e Hira? O grande casamento esperado será realizado muito em breve, de acordo com os desejos de Hira. Enquanto Orhun e Hira estão tomando sorvete de amor, a Fifi provavelmente não ficará confortável. Mas Orhun vai atrapalhar tudo. Orhun fará uma grande viagem à França, como lhe prometeu, para ficar feliz com Hira. Talvez esta viagem os leve a uma bela lua de mel. A decisão de Orhun estará na ordem do dia na mansão mais tarde. Orhun está cansado de tudo o que está acontecendo e quer o único herdeiro de sua herança. Orhun quer ser pai em breve. Orhun e Hira sabem que o primeiro fruto do seu amor virá muito em breve. Porque Hira está muito ansiosa para se tornar mãe. Um bebezinho serviria muito bem para Orhun e Hira de qualquer maneira. Desta forma, o amor de Orhun e Hira será renovado. Cenas felizes estarão esperando por nós muito em breve. Mas haverá sempre pessoas que querem evitar esta situação. Orhun, por outro lado, protegerá Hira e seu amor como um anjo da guarda. Deixe aqueles que querem Orhun e Hira para ter um casamento como o vídeo. Haverá novos vídeos todos os dias. Não se esqueça de seguir o nosso canal e escrever comentários. Os belos episódios que esperávamos em cativeiro começaram finalmente a chegar. O relacionamento de Orhun e Hira está começando a ser tão bom quanto antes de dezembro. Mas há uma questão diferente em mente. Poderia este dia feliz ser uma recessão antes da tempestade? Porque se você se lembra, nos episódios anteriores, Neva preparou um plano muito traiçoeiro. Ele invadiu o telefone do irmão e mandou uma mensagem com a Hira. Da mesma forma, ele respondeu as mensagens verificando o telefone de Hira também. Então, o que acontece a seguir? Orhun verá essas mensagens. Como ele reagirá se ouvir? Embora Orhun trate Hira com muita gentileza nos novos episódios, esse favor será mais curto do que pensávamos. Porque Orhun é um homem muito ciumento. E se ele ler essas mensagens, tratará a Hira pior do que antes e terminará com ela novamente. 10. Espero que isto não aconteça. Mas o plano que a Neva preparou está a funcionar muito bem neste momento. Siangir, por outro lado, está sofrendo de dor de amor de uma forma que não os conhece. Ele sonha com Hira e quer pegá-la. Mas os sonhos que Siangir construiu são sonhos que ele realmente não consegue alcançar. Espero que ele também encontre alguém adequado para ele. Por que considero Siangir a pessoa mais inocente entre os personagens decadentes? As pessoas não podem escolher por quem se apaixonar, mas é claro que não é apropriado se apaixonar por uma mulher casada. Podemos até dizer que Siangir fica bem ao lado de Neva. Outro plano que Neva fez foi copiar a caligrafia de Hira e escrever uma carta de sua boca. Ele enviará esta carta a Siangir. E em Siangir, ele pensará que Hira está apaixonada por ele e tentará sequestrar Hira. As coisas vão ficar cada vez maiores nos novos episódios. Espero que Orhun possa usar a sua mente para sair forte desta guerra sem ferir Hira. A Fifi, por outro lado, começou a odiar Hira ainda mais após o recente incidente fotográfico. E ele falou com a governanta e disse-lhe para investigar estes acontecimentos. A dissociação de Orhun entre ele e Hira não o agradou de forma alguma. Porque ele ainda vê Hira como uma escrava, ele não a considera uma esposa digna para Orhun. Hira está muito feliz por ter remendado as coisas com Orhun novamente. 10. Hira, que está passando por cenas românticas com Orhun no novo episódio, acha que os dias ruins acabaram. Ele diz estas palavras a Orhun. Estou muito feliz agora. Eu só estava grato por não ter ficado mais longe do seu olhar. Uma pessoa pode se levantar e fazer uma pessoa feliz com um olhar. Isso só me faz feliz. Em Orhun, ele pegou a mão de Hira e a colocou em seu coração. Sou o homem mais sortudo do mundo. Eu sempre vou levar você no meu coração, disse ele. É muito bom ver estes tempos felizes de Orhun e Hira. Espero que esta felicidade dure muito tempo. Por outro lado, a situação é complicada para Nuria e Kenan, que sobreviveram às mãos das máfias. Kenan chegou a dizer que venderia o seu escritório para se livrar das máfias. Mas Nuria não permitiu isso. Por que ele sabia o quanto era importante para o Kenan? Por que era a casa do Kenan e o seu local de trabalho? Suas memórias espirituais estavam escondidas lá. E depois que os homens partiram, Nuria e Kenan foram deixados sozinhos. E Nuria disse a Kenan, venderias mesmo o teu escritório para mim? Olhando nos olhos de Nuria em Canaã, ele disse sem pensar, eu faria qualquer coisa por você. Nuria ficou emocionada e não conseguiu conter as lágrimas. Kenan, por outro lado, tentou consolá-lo. Por outro lado, cenas bastante felizes nos aguardam no novo episódio. Orhun da Hira o anel que comprou. Este anel encontra o seu significado no momento em que se encontra no seu dedo. É como a vida que vamos viver, disse ele. E ele beijou a mão de Hira. Vendo isso da porta, Neva lança um sorriso traiçoeiro e tem ciúmes da felicidade do nosso casal. Quem sabe quais planos e travessuras estão passando pela sua mente novamente. Veremos isso nas novas secções. Obrigado. 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 Obrigado.